Boa tarde, senhor presidente, os nossos funcionários que nos dão suporte ao nosso trabalho, a todos os nossos amigos e irmãos da galeria. Vamos, e assim São Paulo segue em frente com a política de enganação do governador. No último sábado, nós tivemos na região de Piracicaba, soldado Melo, jovem policial militar, morto com um tiro de fuzil 762. O seu parceiro, o Cabo Rubens, foi atingido, graças a Deus, em contra-se bem, numa tentativa de abordagem a um veículo que, posteriormente, no interior desse veículo tinha nove fuzis, mais de mil munições, coletes balísticos, pistolas semi-automáticas e daí por diante. Mas a observação rápida, o futebol do sábado não se cancelou. O futebol do sábado, lá no Pacaembu, às 16 horas, o governador estava lá com o seu secretariado e todos os demais cupinchas do governo no estado de São Paulo, que seguem veementemente enganando o povo. Hoje pela manhã nós tivemos duas ações implementadas por ações criminosas em São Paulo, uma no Grajaú, uma aqui em Moema. Na última sexta-feira, em Paraisópolis, criminosos armados sequestraram um médico e a enfermeira da AMA. A AMA foi fechada por mais de 24 horas sem atender o cidadão de bem e o médico foi levado para o interior da comunidade para prestar serviço particular ao crime organizado. O crime organizado que continua subjugando o cidadão de bem que mora em Paraisópolis. Os bailões, os pancadões continuam. Eu gostaria que se colocasse aqui, por favor, isso daqui foi um áudio que eu recebi de um morador de Paraisópolis. Um morador chorando que a sua família, no final de semana, ele trabalha a semana inteira, no final de semana que ele precisa descansar, ele tem na porta da casa dele... Por gentileza, solta o áudio. O áudio no celular dá para ter uma percepção maior da intensidade dos decibéis que não permite que a família dorme. Isso é na porta de casa. Isso é na porta da casa do cidadão de bem. Um evento com mais de mil pessoas, organizado pelo crime, regado a droga, bebida alcoólica, sexo a céu aberto envolvendo crianças, adolescentes e os policiais militares, as equipes da polícia militar, quarto BAEP, sétimo BAEP, viaturas de rádio patrulha, estacionadas no entorno, fazendo a segurança para que o crime possa praticar o tráfico, possa corromper menores. E nós vemos tudo quanto é conselho de defesa da dignidade da pessoa humana, é secretaria de não sei o quê, secretaria de não sei o que lá, querendo tirar um dividendo político em relação a esse absurdo que são os pancadões, que incomoda há anos, há mais de dez anos, o cidadão de bem, e ninguém até o presente momento tomou nenhuma providência. E nós iremos fiscalizar para verificar as providências que serão adotadas pelo Poder Executivo. O Legislativo, quando teve oportunidade em 2014, de não permitir a realização de pancadão, entendam bem, o pancadão, não se fala de gênero musical, cada um ouve e curte o que quer. Quando tivemos a oportunidade em 2014, foi vetado pelo então prefeito Fernando Haddad. E agora nós seguimos. No 16º Batalhão, os senhores sabem quantas viaturas de Força Tática operam hoje? A Força Tática é a única ferramenta que um batalhão tem para fazer frente às ações de facções criminosas e ao crime organizado. Hoje o 16º tem uma viatura operando em um dia e nenhuma viatura operando no outro. Consequência do afastamento do senhor governador aos mais de 30 policiais integrantes do 16º Batalhão. Aí não querem que nós venhamos aqui na tribuna e escrachemos essa política de enganação que é promovida hoje em São Paulo, de desvalorização do policial, do professor. E assim segue, São Paulo aderiva nas mãos de um oportunista. Muito obrigado a todos. Obrigado.